Motoristas que trafegam pela Avenida Santos Dumont em Joinville, e é um exercício constante de paciência, não é? Depois das alterações feitas há um ano, que deixaram parte da via em mão dupla, filas aumentaram, em determinados horários os congestionamentos, olha, são imensos e uma realidade diária. O problema é tão preocupante que foi parar na Câmara de Vereadores, olha só. Uma das principais avenidas de Joinville e uma das mais congestionadas em horário de pico. Há cerca de um ano, a Santos Dumont, na Zona Norte, passou por alterações no trânsito que impactaram o dia a dia do motorista. As medidas foram tomadas pela Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de melhorar as condições de mobilidade. As mudanças foram feitas no trecho entre a Avenida Arno Valdemar Deller e a Rua Tenente Antônio João e nas ruas Antônio Valdemar Deller, Otonaz e Tenente Antônio João. Na época, a Prefeitura afirmou que as alterações facilitariam o acesso à região do aeroporto, ao bairro Aventureiro e também a circulação do bairro Bom Retiro com a Avenida Santos Dumont. Mas, desde então, as reclamações sobre o trânsito aumentaram significativamente. É horrível aqui. Para tudo o trânsito aqui. Chega às cinco horas, quatro horas, já para. Falaram que depois que fizeram o shopping ali, mudou a mão aqui, inverteu tudo. E aí eu comecei a morar aqui esse ano. E aí piorou tudo. E aí fica horrível. Chega horário de pico, sete horas da manhã, oito horas, sempre horário fixo, porque pega o pessoal que vai virar ali para a industrial, o pessoal que vai sentir do aeroporto, mais o pessoal que está vindo ali. Então aqui engancha, principalmente a segunda via ali, que ela vai para lá também. Aí fica dois para cá, dois para lá, da metade já era. Porque aí a gasolina também está cara, aí fica parada, aí já vem a galera ambiental aí com poluição. Então junta tudo. Então todo mundo tem que dar a mão aí para se ajudar. Geralmente aqui congestiona bastante, aquele contornozinho. No dia a dia a gente acaba acostumando, né? Para mim ficou bom, porque eu passo aqui direto, né? Mas horário de pico é sempre com problema, não tem jeito, né? Uma das principais reivindicações dos motoristas é exatamente neste trecho, onde tem um semáforo. A redução de três para duas faixas congestiona ainda mais o trânsito, formando filas quilométricas. Recentemente, uma moção da Câmara de Vereadores foi entregue à Prefeitura de Joinville, pedindo que o Executivo Municipal reconsidere as alterações. O texto diz que as mudanças congestionam ainda mais as vias e ocasionam em horários de pico engarrafamentos mais extensos do que anteriormente. Continua praticamente a mesma coisa, né? Muito em trocamento, né? Pessoalmente, essa entrada aqui que fizeram sentido do aeroporto, só uma pista só. Além de trânsito, então, pelo que você falou, piorou também o número de acidentes? Ah, pessoalmente, esse novo trajeto aqui piorou bastante. Teve bastante acidente aqui, infelizmente.